Pai de amor, muito, muito obrigado Senhor Deus pela oportunidade que temos de poder estar reunidos livremente nesse país Obrigado por poder nos arrasar sobre a Pó Palavra, obrigado porque somos irmãos através do sacrifício que o Senhor mesmo fez por nós Obrigado porque o Senhor não deixou que o conforto nos deixasse em casa, que nos reunimos aqui Se for da sua vontade, por favor, livra a nossa mente de distração, dá-nos sensibilidade através do seu Espírito Para que tenhamos um tempo bom Senhor e que saiamos daqui pelo menos um pouquinho melhor do que entramos E também que a tua palavra, os conhecimentos aqui fiquem enculcados na nossa mente para que a gente possa usufruir deles Quando precisarmos no dia a dia, Pai, muito obrigado Agradeço de maneira especial hoje a nossa sociedade lembra das mães Senhor Lembra da mulher que tu criou, da forma que o Senhor fez com que a gente desse ao mundo Muito obrigado Pai por esse dom, por esse privilégio Pai de ter tido mãe, de ter mãe Obrigado por o que elas representam e as presentes aqui, por favor Senhor Que elas sejam realmente o esteio do lar, sejam a engrenagem mestra E que o Senhor der elas coragem, sabedoria E que ajam de acordo com a tua palavra Agradeço muito Pai Em nome do Senhor Filho Jesus Amém Amém Vamos lá, vamos pagar promessas Eu não gosto de dívida, vamos pagar dívida Para quem eu fiquei devendo Agloseima O Senhor José tem certeza Aí tinham duas garotas aqui, cadê? Tinha a Esther Não está aqui Tem mais eu fiquei devendo Vamos pagar Isso aqui é bom para você usar Porque ele é amigo do dentista Então, grande chance de você estar no consultório de segunda afeira Então, quem eu fiquei devendo O Senhor não foi? Tem mais Fiquei devendo para você Mas então, fala Ficou Entendeu? Tem mais Tem mais Eram pelo menos três Não, não faltou Agora Perdeu Vamos lá Então agora Hoje temos Hoje temos Onde nós paramos? Eu não sei se é a sua obrigação Na verdade Você é o professor Você é que tem que saber Eu vim aqui só para Entendeu? Vamos lá Nós falamos bastante Dessa cena Lembra dessa cena? Não Ele falou Isso, a historinha do avião Lembra? Alguém lembrou desse cara? Falei da minha Bíblia Nós vimos alguns vídeos aqui Que estão combatendo a Bíblia O que mais? O que mais? O que mais? Isso Nós passamos que as pessoas não lembram Absolutamente Eu estou perdendo conhecimento Público sobre o que são as escrituras No mais básico possível Ele fizeram o sinal que parou de projetar Então, a gente viu algumas coisas Se você está de pé Tem um lugar aqui Tem algum lugar do lado E aí você pode pegar a cadeira da sala ao lado De verdade, de coração Tem lugar lá Dá para pôr aqui na frente Não fique de pé não Vamos lá Pega a cadeira ali do lado A gente agente Se for o caso A gente depois muda de sala A gente lembrou De que não existem mais Isso aqui é uma pesquisa americana Antiga As pessoas estão sabendo cada vez menos Das escrituras Nós falamos sobre isso Quem lembra disso? O que nós falamos? Quem lembra? Não, você só pediu Para falar quem lembra Se fosse para falar Não tinha levantado a mão Certo? Então, vamos lá Você gostou da bala Isso A gente fica montando E não dá para colar Isso A gente falou que O estudo das escrituras É para montar de um quebra-cabeça Em que a gente não conhece A figura final E às vezes a gente Encaixa umas peças De uma maneira forçada Aí passam os anos Você estuda Aprende um pouco Ah, não era Nossa Era essa? Nossa Fez sentido E eu disse que nós vamos morrer Ou pelo menos no meu caso E esse quebra-cabeça Não vai estar montado Eu vou continuar ajustando peças Até eu morrer Então nós falamos sobre isso Falamos da nossa plantinha Do conhecimento A gente vai todo o tempo Tendo o maior conhecimento Das escrituras A gente vai crescendo Isso perifericamente E dando fruto E dando os ramos Então sua plantinha Tem que crescer Nós falamos da alegria De ter as escrituras Mostramos um vídeo Enquanto para nós A escritura hoje É algo assim Está na minha bíblia Está de qualquer jeito Você tem as versões Que você quer Na língua que você quer Nós temos algum Rodolfo Ajuda o pessoal A se acomodar Tem bastante gente em tela Aqui a gente Põe cadeira aqui Vamos lá Então nós vimos Que as escrituras Hoje Pelo menos é o meu ponto de vista Ah, tem uma coisa De uma microfone Nós vimos que as escrituras Então hoje Eu, meu ponto de vista Nós não damos valor Você tem ela no celular Você tem a versão Que você quer É acessível Você compra Você faz o que for Ah, tem gente Hoje no mundo Nós vimos o vídeo Eu não vou passar de novo A alegria de receber Um exemplar das escrituras De ser comovente De chorar E a gente não dá valor Né Estou falando de maneira geral Mas o que eu percebo Ah Esse aqui é o vídeo Vamos pra frente Nós falamos da Da perspectiva do curso Nós brincamos com o português Pra gente entender a Bíblia A gente precisa conhecer a língua O português Não se ofenda Mas se você tem dificuldade Com a língua portuguesa Você vai ter dificuldade Em ler as escrituras Ela tem pontuação Um ponto de exclamação Ela tem a de verbo Verbo Tem um por isso Por isso que às vezes Você não entende Né Nós falamos disso Brincamos ali com o exemplo Da carteira Aí foi a hora que O pessoal aqui começou A ganhar as balas Né Que nós falamos sobre Já um primeiro programa Pra gente brincar Como assim Como é que eu estudo As escrituras Como é que eu falo Das escrituras Pra outra pessoa Se elas me apontam Erros nas escrituras Olha aí Quantos erros Tem a Bíblia Né E o desafio É que não tem erro E como é que eu explico Então Essas diferenças Pega a cadeira Pega a cadeira Na salinha Aqui do lado Aí nós demos Mais exemplos Demos exemplos Aqui também Que já foram usados Contra mim Dizendo que é pra gente Não amar o mundo E a Bíblia diz Pra gente amar o mundo E pra gente gostar Do inimigo Mas pra gente também Até amassando o inimigo Aqui foi a hora Que a criançada Ganharam as balas Certo Nós falamos sobre A arca Dificuldades da interpretação Nós estudamos a história Da arca de Noé Mais dificuldade de texto Ali diz pra uma coisa Em seguida O texto diz outra Como é que eu lido com isso Nós precisamos saber disso As pessoas isso usam Contra mim Pelo menos Não sei se usa contra você Ela abre e explora E fala Não Isso que você está falando Está errado Esse livro que você tem aí Não funciona Aí nós olhamos Essa definição Primeira da Bíblia Então ela tem autoridade Ela é moral Autoridade doutrinária e moral E historicamente confiável Historicamente Todas as referências da Bíblia A maioria delas É provada Por arqueologia Por exemplo Outra coisa que a gente Tem que aprender a fazer Olhar a história Fora da Bíblia Né Você tem um livro Bem bom Chama Os Outros da Bíblia Então ele conta O que acontece No momento da escritura Na história do mundo ao redor Que a Bíblia não relata Aí você começa a entender O que a Bíblia está falando Por que está acontecendo Por que as pessoas da Bíblia Comportam daquele jeito Porque o mundo está acontecendo Ao redor Do que acontece Nas escrituras Daquele tempo Aí nós falamos De um monte de palavras Que a gente ouve do púlpito Ouve às vezes Numa aula E a gente às vezes Não sabe o que é Então nós vamos passar Por esses conceitos A gente precisa saber O que é E paramos aqui Uma série de perguntas Que eu fiz Sem dar as respostas Em que a gente desafiou Em que a gente desafiou Passamos por essas perguntas Na aula passada Pé Pão Se pegar a cadeira Tem gente que encaixar Aqui tem uma cadeira Aqui também Tá bom Tem cadeira aqui Vem cá Senta pra cá Então nós Tivemos a chance Então de Parar Parar aqui Certo? Aqui que nós paramos Legal Então vamos até aqui Dúvidas, mágoas Trauma de infância Tive problemas durante a semana Discuti com a minha esposa Na hora do almoço Alguma coisa que você Queira dividir Lembra que a gente Tem a guloseima Nem isso faz você Se não Não é o pé É que o pé aqui A gente tem um relacionamento Ele entendeu a piada Ninguém mais Então Ok? Estamos bem? Vamos lá Bibliologia Que é o tema da nossa aula Então ela vem O que significa bibliologia Eu ia brincar com vocês Pra dar o docinho Mas bibliologia Tem algumas definições A primeira delas É a ciência Ciência Então todo mundo fala Em ciência, etc Então bibliologia É uma ciência Da história e composição De um material De livros Isso não é só de bíblia Se você usa de bibliologia Você usa de estudos como esse Para que o método científico Você possa usar Para qualquer tipo de livro Que você vai ter Ou vai estudar É o estudo Olha Das origens Composição E da filosofia Da teologia bíblica Aqui nesse caso Incluindo questões relacionadas Onde nós vamos ver Inspiração Hemenêutica Canonicidade Crítica textual Então são palavras Que a gente ouve E que a gente Não se questiona O que é Canonicidade Como se dá Canonicidade O que é Crítica textual Isso aqui É muito legal Como é que você Chega no texto Que nós temos hoje Tem uma ciência Por trás disso Vocês conhecem A pessoa que eu vou dizer Muitos de vocês Mas a gente tem O prazer De estar próximo da gente Era da nossa igreja Aqui até uns anos atrás Marcelo Bert Marcelo Bert É um amigo Estudou Estuda Se dedica A crítica textual Ele participou Agora Sabe que a A INVI Teve uma revisão E ele foi convidado E contratado Para participar Do grupo Que fez A revisão Eu ainda estou tentando Não é uma promessa Trazer o Marcelo Numa aula como essa A gente sentar aqui E bater um papo com ele Fazer perguntas E ele vai mostrar Uma série de coisas Mas a agenda Não está dando certo Nesses dois meses Mas ele viria Que ele tem gabarito Para dar aquele detalhe Para você Ele é muito animado Ele brinca E etc É divertidíssimo Então Mas é Fantástico Crítica textual Calvino Deu uma definição De bíblia De bibliologia Dizendo que a bíblia É a revelação A um ato De condescendência divina Deus tem uma misericórdia De nós Para fazer isso E Deus Balbucia As palavras Para a gente Nós não Compreendemos A Deus Então o que ele entrega Para nós Revelado nas escrituras É assim Mingalzinho Do que é Deus Então Essa definição De Calvino Eu gosto bastante É da idade média É balbuciar Deus faz assim Como se estivesse falando Com uma criancinha Vem aqui com o papai Vem aqui Não é assim que a gente faz Com a criancinha Senta aqui no colinho Se alguém quiser aumentar O ar-condicionado Por favor Porque aqui é na frente Nós estamos suando literalmente É só virar esse botão Aqui para o lado da janela Isso Então Calvino diz isso E eu pelo menos Já tenho dificuldade Tremenda Muitas vezes De estudar as escrituras De Deus falando comigo Como um nenenzinho Veja o que Pedro diz Antes santificar em vossos corações A Cristo como Senhor E está isso agora Vem o desafio E está sempre preparados Para responder com mansidão E temor A todo aquele que vos pedir A razão da esperança Do que há Em vós O que o meu desafio Para vocês Completando da primeira aula É Você consegue Defender as escrituras Você conhece as escrituras Ou você tem medo A hora que alguém Vem conversar a respeito disso E como eu brinquei E como eu brinquei na aula passada Não, espera um pouquinho Vamos lá na igreja Aí você pega O problema E entrega para outro Não, vamos lá na igreja Vem falar com o meu pastor Aonde isso está Na própria escritura Você tem que conhecer A revelação de Deus Passando por um problema Eu vou dar alguns exemplos Da minha vida Ruins E bons Ok Quando eu piso na bola Eu conto também Eu vou dar um exemplo bom Eu estava passando Por uma reunião internacional O meu trabalho Não tinha nada a ver Com Bíblia E tal E aí Estava num grupo Uma dinâmica Um negócio lá Que eu gosto mais ou menos Aí a pessoa virou para mim E fez assim Porque eu estava bem na frente E ela foi olhando E fez a pergunta para mim Como é que você faz Nesse problema E etc Trabalho Como é que você faz Etc Etc Os seus objetivos Etc Na frente Todo mundo Estava chefe Estava assim Aquela coisa legal Entendeu Aí eu fiz assim Aplifrando a barriga Mão gela Cara Veio na minha cabeça Salmo 119 O que que diz lá Lâmpada Para os meus pés E luz para os meus caminhos Não tem nada a ver Com a coisa que eu vou dizer Mas eu fiz assim Não Vamos setar Dois tipos de objetivos Um a curto prazo Que nos ilumine Na circunstância atual Certo E setar metas E alvos A longo prazo Em que não tiramos Os olhos Enquanto temos Os desafios Até chegar lá Nossa O cara fez assim Cara Muito boa definição Parabéns Vocês ouviram A Elcio repita Eu falei Não Entendeu Mérito meu Não Eu não estou dizendo Que abriu ao céu Apareceu no projetor Um anjo Que me É porque eu tenho Contato com isso Quem tem contato Com o botociclismo Pode ser Que te apareceria Um exemplo de moto Aparecia Aquilo apareceu Na minha cabeça Eu adaptei E foi legal Então Por quê? Porque você A Bíblia é apta Para você ensinar Através dela também Aí uma pessoa Do grupo todo Vem perguntar Onde você tirou Aquela sacada? Não, cara Deixa eu te contar E eu contei Então foi das escrituras Cara, mas também é meu Não Assim, assim Abrei Ó, tá vendo? Ó, cara Que legal Não sabia disso não E assim Isso te dá uma chance Então, uma vez Eu acertei Tem vários outros erros Que eu vou contar Tá bom? Mas essa é o ACP Então É Para ensino Para correção Para repreensão Para educação Afim de que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente Habilitado a Toda A boa Obra Porque como também Brinco sempre Dá a impressão De que quando chega No domingo A gente veste uma roupa Quando chega na segunda-feira A gente põe outra roupa Então, aquilo que eu sempre brinco Qualquer pergunta Que se faça num domingo A gente vai buscar Uma resposta Que o senhor Jesus no meio Mas na segunda-feira Eu estou pilotando Certo? Então, daí Não tem mais Jesus Não tem mais Não, peraí Senhor Jesus Espera, porque Agora eu manjo Disso aqui, certo? Não, o senhor não está entendendo O que eu estou passando Né? E a gente faz isso Não, para toda Boa Obra A todo tempo Vamos lá Agora valendo Os doces O que é a Bíblia? Não, seu pai vai dar uma bronca Em mim Assim Lembra só o seu nome Fala Amanda 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 Bíblia? Fantástico Fantástico Eu já vou inverter Você fica com a caixa E vai me devolvendo A Bíblia É isso que significa Bíblos É um conjunto de livros Fala Não é um livro É um conjunto de livros Daí vem Nossa, fantástico É onde vem Biblioteca Certo? Bíblio 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 Biblioteca Fantástico Agora se a gente Trazer para o domingo No ambiente gospel O que é a Bíblia? Palavra de Deus Palavra de Deus Quem disse? Vamos lá O que mais? Não, não tem mais Já falou Palavra de Deus O que mais você espera? O que mais? Na aula passada Falou de livro sagrado Então E a gente ficou Bem lembrado Nós ficamos Numa dificuldade aqui Que a gente não sabe O que é sagrado Né? Nós tivemos a dificuldade Aí alguém brincou assim Não, só sei que é sagrado Porque está escrito na capa O cara pegou a Bíblia Digital falando A minha Não tem isso não Não tem capa Lembra disso? É verdade Vamos lá Bíblia Aonde está escrito A Bíblia Na Bíblia Ache o versículo E você leva a caixa Vamos lá Rápido Não, nem é Tá bom Mas qual é o versículo Que diz Bíblia? Não tem Certo? Então a Bíblia Não existe na Bíblia Né? Porque são coisas Que as pessoas perguntam Mas como é esse negócio aí? Acha aí esse negócio de Bíblia Não tem Como não tem? Né? Então A Bíblia Ela é Então na Bíblia Referida a vários outros termos Como escrituras Que é o que eu particularmente Mais gosto Escrituras sagradas Voltamos à dificuldade De saber o que é sagrado Livro do Senhor Palavra de Deus Oráculos De Deus Não, peraí Oráculos já é uma coisa Mística, né? Aquela religião lá Oriental Não, oráculo O que é um oráculo? Então Eu não sei Não faz essas perguntas Eu vim aqui justamente Para isso Então nós vamos olhar Essas coisas A gente precisa Saber Para conseguir Conversar Com as pessoas Certo? É o livro Da lei Alguns exemplos De como a Bíblia Né? Ou como esse conjunto De livros Se refere A ele mesmo O termo Vem Aqui No grego Da tecnologia Que algumas Algumas décadas Vai Não entregar Pelo menos Uma década Era mais difícil Você tinha Para você aprender Ou ter uma referência Dessa Você tinha que pegar Um negócio Que chamava Livro de papel E tinha uma coisa Ainda que chamava Enciclopédia E tinha Enciclopédia bíblica E aí você tinha Que também Usar Um dicionário Perguntei Para uma criança Esses dias Que é dicionário Eu fico olhando Para a minha cara Entendeu? Eu falei assim Mas quando você Pergunta para o Google Ele responde Ele fala Então Aquilo é um dicionário É Então tinha uma coisa Chamava dicionário Hoje em dia É mais fácil Qualquer um de nós Se sobrar tempo Ou se vocês quiserem Posso mostrar Ferramentas Como faz Então assim Desmistificou bastante Essa história De eu saber Agora você precisa disso Que alguns preletores De público Ou pastores Não Porque não Grego A coisa Tá bom filho Você está falando grego Eu não entendo Não me ajuda em nada Certo? Então Você não precisa Hoje em dia Graças A providência de Deus A saber grego Hebraico O pedacinho De aramaico Que tem Para você estudar As escrituras Mas aqui vale Uma pergunta legal Vamos distribuir Do Assis O que é testamento? Porque a gente fala Que tem o novo E tem o velho Ai não Não é novo e velho É o antigo E o novo Qual que é Que dá medo Hashtag medo Vamos lá Qual é Que é o testamento? Tem algum Advogado aqui? Ah Fale sério Por favor Eu faço um testamento Não faço? Posso fazer Aliás O que é um testamento? Eu não sou amigo De direito de família Sentiu A escapada É igual a história Do médico Que vai E o pessoal Sempre mostra Pereba Ok Um documento Um documento Que atesta A vontade Da pessoa Aí vem a pergunta O que é atestar? Faz sentido? Ele usou Um vocabulário Muito bom Pepão O que é atestar? Aí vem de atestado Aí eu vou Para a área médica Ou assim Rodolfo Que é quase Todo dentista É quase médica Ele não passou Na faculdade Faz odontologia Então assim Rodolfo O que é Você dá atestado Às vezes Lá para a pessoa Na clínica O que é o atestado? Você confirma Aquele fato Isso é a confirmação De um fato Olha O cara esteve aqui Certo? Estou confirmando Estou atestando Que ele esteve aqui Então o testamento Também pode ser conhecido Como aliança Como foi dito aqui Aí essa é a palavrinha Só para você ter curiosidade Você não precisa saber disso Nada Literalmente curiosidade Que é Como a palavra aparece No antigo testamento Também é conhecido Como pacto Ok Então nós não vamos estudar Isso aqui Não é a nossa aula Mas existe a teologia Do pacto Se fala por aí A teologia do pacto É legal Então ela também É conhecida como Teologia do pacto Ou é um arranjo ali Que eu coloquei Entre duas partes É possível Nas escrituras Por que eu estou falando isso? Quando você olha o hebraico Fora das escrituras E vê textos Você vê a palavra sendo usada Desmistifique isso Da sua cabeça O hebraico é uma língua Que falava um monte de gente Que falava no dia a dia Comprava, vendia Fazia as coisas E foi utilizada Então não tem nada místico Na língua É uma palavra Então se você está com dificuldade Você vai ler Como é aquela palavra Como é que aquilo era usado No dia a dia Você vai ver Que tem esse tipo de uso Você vai olhar Por exemplo No novo testamento Que ela é Uma gentilidade A nova aliança No meu sangue Aliança Então é um acordo Como o Pepe diz aqui Algo entre duas partes Então isso é testamento Então quando alguém Vem conversar com você Por isso que tem o novo E o antigo Tá bom Não é agora Mas nós vamos ver Essa diferença Por que que fala que é antigo Por que que fala que é novo O que que aconteceu Se é antigo eu desprezo Fico só com o negócio Que é novo Nós vamos olhar isso Com perguntas que me fazem Eu já vi alguém Dizendo que é cristão E diz assim Não, o antigo testamento Não interessa Tem um monte de história Que é um negócio difícil Você já leu números Então Não serve pra nada Não é verdade Então a gente leu um novo Que é novo Cada versão nova E a juventude Vem sempre com o update Das coisas Certo? A nova versão A nova versão E você faz Você despreza O chamado antigo testamento A figura que não vai ajudar É contra o que eu gosto Mas é o que eu consegui Se a bíblia É um conjunto de livros Imagina então Que ela está numa estante Certo? Se ela está numa estante A gente Será que vai funcionar O ponteiro aqui? Não A gente tem Os livros Divididos por temas Então você também É legal você saber É brincadeira séria Infelizmente agora A gente não tem Mais aquele costume De ter livros A gente só vê isso Quando o cara vai dar Uma entrevista na televisão O fundo dele Põe um monte de livro Certo? Pode dizer que ele é o cara Mas ela Eu não sei se ele leu Um pouquinho do tudo Certo? Mas põe lá um monte De livro até Para dar peso Para o que ele vai falar Então A bíblia Ela é um conjunto De livros Ela tem uma divisão É para a gente entender Então o chamado Antigo testamento Ele é dividido Entre o pentateuco Ou livros da lei Penta Você precisa lembrar Não lembra? Penta campeão Quantas vezes? Cinco São cinco livros? Aham Isso agora ficou fácil Por isso que fala Penta É penta Tem os livros históricos Poéticos Profetas maiores e menores Nós vamos conversar com isso Outro dia eu vi a piadinha Porque eles eram grandes Eram menor Por isso que é maior Menor Nós vamos entender Por que eles eram classificados Ou são classificados Dessa forma E São trinta e nove Quantos livros A bíblia toda tem? Cinco Ufa Essa não dá para titular Todo mundo responde E ela é o antigo testamento É um pacto entre Deus E o seu povo Ok? Então é básico isso aqui Então se você tiver isso na mente Você já clareia Já tem uma visão bem legal Das escrituras E isso foi descrito pelos judeus Quem escreveu Quem estava de frente Escrevendo, relatando Foi o povo judeu De maneira geral Desde o princípio Novo testamento Também é um conjunto de livros É outra parte da biblioteca Dividido dessa forma Então a gente tem os evangelhos Nós vamos olhar a diferença deles Há diferença entre os evangelhos E propósitos Nós temos um livro histórico Que é o livro de Atos Então o livro de Atos Conta a história Do que aconteceu Aí vem as cartas de Paulo Outras cartas E um livro profético Que é o Apocalipse Que todo mundo Nossa, Apocalipse Então ele é um livro Que a gente precisa entender Como ele foi escrito Para quem ele foi escrito E o estilo de escrita Aí você vai entender Apocalipse já Desmistificando alguma coisa Tinha outros tantos Apocalipses É um estilo de leitura Da época Que João usou E depois não vou dar um spoiler Por que Mas tem um motivo Que ele escreveu daquela forma Histórico Por que ele escreveu daquela forma Ok? E são 27 Então a gente totaliza A... Cadê? A gente totaliza A nossa biblioteca Com 39 27 Costuma dar 66 Ok? Até aí Mágoas Trauma de infância Vamos lá Eu quero só a bala Não me faça a pergunta Tempo um Tudo bem? De verdade? No caso Por que Josué Juízes E Ruth Faz parte Do Pentateuco? Chega Não faz parte Eles estão aqui Do ladinho Do livros históricos Tá bom Eu falei que o slide E a cor não está ajudando Tá bom Mas Muito bem Eles estavam prestando atenção Cuidado com a agressão Que eu vou fazer Marabéns Alguém estava prestando atenção É fato As cores aqui Não estão ajudando Eles deviam estar pro lado de cá Obrigado É verdade Alguém? Daniel Sempre a classificação Dos profetas menores Ou tem classificação Que coloca ele como maior? Não Eu conheço dessa forma A gente vai entender O que quer dizer Maior, menor, etc Daniel Ele é Muito desresponsificado Como Sabedoria Então pode ser Um livro de sabedoria Eu não entendo O que é um livro de sabedoria Ele é um livro profético Inclusive ele tem Ele fala da sede de semana Nós não vamos entrar nesse momento De sete semanas Você junta com o estudo legal de Apocalipse Dá pra gente se divertir bastante Então eu não entendo ele como livro de sabedoria É minha classificação Ele é um livro profético Ele conta uma história E dentro dela tem uma série de profecias lá dentro O que mais? É você projetou ali Todos os discípulos de Jesus Escreveram Ah, no Novo Testamento É E não é bom Foi o quê? Nunca foi discípulo Não, os autores foram discípulos Nem todos os discípulos foram autores Exatamente, perfeito Mas da impressão que eu vi De todos os autores Sim Mudaremos o português Ok Não, não, não Escrito pelos discípulos do Senhor Jesus Os autores eram os discípulos Mas nem todos os discípulos foram autores Pode ser mais lucro Não, foram discípulos Ah, não Então tá bom Eu sou discípulo Ok Eu não sou apóstolo Ok, mas Ok, sua observação vale Vou melhorar Obrigado Mas é isso São discípulos Não foram alguém Que não Tinha o Senhor Jesus como salvador E etc Mas é fato Não eram os doze Vamos pensar assim É nem todos Perfeito Mais alguém Ah, faltou a bala Eu acho que ele deixou assim Cuidado Quando a irmãs falou isso Sobre a questão Entenda-se que Testamento é origem latina É latim Aperite É aliança É praia Então, às vezes Eu entendo O incorreto Nós falamos Antigo e novo testamento O mais correto seria Antiga e nova aliança O acordo Sim É fato É fato É verdade Se a gente voltasse Pra aquele tempo Não era Não era isso Que a pessoa de lá Ia fazer a tradução Concordo plenamente Deixa eu Deixa eu fazer um Que agora na minha cabeça Falta Mil e dez Você acabou de falar Assim que Não foi escrito Às vezes Por cristão Não, não, não Não foi escrito isso Não, ao contrário Contrário Volte ao nervão Pela mãe do guarda Quer falar alguma coisa? Pela mãe do guarda Então vamos em frente Vamos falar sobre os apocófricos O senhor não estava Aquela passada Mas estava ali Um slide Que a gente vai fazer Não, é assim Vou falar pra vocês É porque é meu amigo Mas tudo bem Então vamos lá Vamos ver algumas divisões Do Antigo Testamento Então a gente tem a lei Que nós vimos O Pentateuco A gente tem os livros históricos A gente tem os poéticos Os maiores Os menores E aqui a divisão Entre eles Tá bom? Então se você Precisa decorar E é bom ter decorado Porque às vezes Você ouve Ou lê um livro Você ouve uma palestra Você ouve um sermão Uma aula Que seja E às vezes A pessoa se refere Assim O livro histórico Profeta maior Profeta menor Você precisa lembrar disso Pois não Na anterior Daniel Estava nos poés menores Ele voltou para os maiores Então Cresceu Ai Deus me acabe Ele cresceu Aquele era Cresceu Cresceu muito jovem Veremos isso Por favor Não era pra o senhor Perceber isso Entendeu? Não era agora Mas tudo bem A gente vamos A gente vamos resolver Isso mais à frente Já estava no anterior Já não estava Agora Então ficou insuportável Então Mas isso aqui É minha autoria Então você não precisa Concordar comigo Essas observações Que eu estou colocando aqui Mas assim Ali são fundamentos Para a chegada Do senhor Jesus A gente tem a preparação Para a chegada O anel Ou o desejo Pela chegada Aí a certeza Da chegada Do senhor Jesus Cristo Essas são minhas anotações Bom cena Não precisa concordar comigo Se você tiver outra Eu respeito Isso é do jeito Que eu encaixei Na minha cabeça Quando eu preciso estudar Lembrar É assim E como eles foram escritos Eles foram escritos Num hebraico E tem alguns trechos De aramaico Como eu disse Você não precisava Nada disso Para poder estudar A Bíblia hoje Mas foi escrito assim Lembrar que o senhor Jesus Falava aramaico Também Vamos lá Outra Agora pra gente brincar Livros da lei Os profetas E os escritos São outras Outras formas Da gente classificar Nós já vimos isso aqui No púlpito Da nossa igreja O pastor se referia Dessa forma Que é Torá Porque é Nevin Porque é Torín E a gente fica lá sentado E fala Nossa O cara mande Então o que ele falou Não sei cara Mas é legal isso aqui O que ele está falando ali A gente precisa saber O que está sendo dito ali Então vamos lá Essa é uma divisão também Que eu classifico Dessa forma Já começa a ficar Mais definido Ah Mas quando as pessoas Falam isso Você precisa entender O que elas estão Dizendo E aí eu pus Inclusive No pentateuco Na Torá O que significa Cada nome Dos livros ali Então essa é uma divisão Que você precisa ter Na cabeça A hora que você está estudando Ou está ouvindo Alguém dizer Novo Testamento Então nós temos Os Evangelhos O livro histórico As epístolas de Paulo As epístolas gerais E o livro de profecia A mesma divisão Eu faço na minha cabeça Então aqui Esta é a minha classificação Então manifestação Do Cristo O que que é Cristo Então Cristo é um título Certo Não é sobrenome Do Senhor Jesus Certo Senhor Jesus Cristo Então como é que ele assinava Na identidade De Jesus Não Ele é o Cristo Assim como ele é O Messias É um título Não é um nome Né Então manifestação Do Cristo A propagação Do Cristo Interpretação A aplicação Do Cristo E a consumação Em Cristo Esta é assim Que eu encaixei Na minha cabeça De novo Isso é íntimo Estou abrindo aqui As minhas anotações Você não precisa Concordar Ou você pode ter outra Combinado? São 27 livros Escrito num grego Que a gente ouve também Falando Porque o grego Coineia Nossa Nem sabia Já grego Já é difícil Mas tem outro tipo Gente A gente vai olhar aqui Não tem nada de mais E tinha um trechinho Outro dos livros Escrito em aramaico Como eu insisto em dizer O Senhor Jesus Falava aramaico Ele era Pelo menos Ele falava Pelo menos Que eu entenda Três línguas Ok? Até aí Podemos? Essa é muito legal A gente tem um problema Com química Eu sou um deles Eu não gosto de química Se tiver um químico Aqui Parabéns Eu não gosto de química Mas tem uma tabela aqui Né Uma tabelinha que lembra Uma tabela Que a gente tinha na escola Não sei se ainda hoje usa Mas isso aqui também Me ajudou muito A entender E colocar na cabeça Onde as coisas estavam Como funciona Como eram Quantos capítulos Tá vendo? Quantos capítulos Quantas Chega a dizer aqui Quantos versos tem Depende da tradução Tá bom? Isso daqui Não é uma ciência exata Que eu estou mostrando aqui pra você Mas dá uma boa referência De como é Isso aqui é público Você acha na internet Isso aqui não é meu Mas é bem legal Se você tiver criança Inclusive Se tiver uma pessoa Você colocar isso no quadro Na parede Assim Pra você Com respeito Brincar com isso De você desenvolver Esse conhecimento Vamos lá Então você pode ter a Bíblia Na mão Se você tem dificuldade De achar Porque o que acontece Eu estou falando sério De uma forma Mais tranquila Mas a eletrônica Ou você ter isso em meio Eletrônico A primeira Bíblia Capítulo 1.227 capítulos Como um todo Isso foi feito A primeira divisão De capítulos Foi feita Por esse arcebispo A Bíblia não tinha capítulo Nós vamos olhar Alguns trechos Do que a gente tem De original De manuscritos Então Vou dizer também A divisão de capítulos Não Você já ganhou bala A divisão de capítulos Ela não é inspirada Ela não é inspirada Por quê? Então Está vendo Ele está dizendo Que é 28 e 29 Eu acredito em 27 Nós vamos brigar por isso Não Porque você luta jiu-jitsu E eu não Então você fique Com o seu número Certo? Mas tem a divisão Essa divisão Ela é humana Ela não é uma divisão Inspirada Pois não A senhora Amanda A divisão de capítulos Muda em diversão? A divisão de capítulos Muda em diversão? Você está vendo que sim Porque ele Que luta jiu-jitsu Já está falando Que são 28 Às vezes 29 Então sim É possível E às vezes em língua também Época que foi feita É possível Então é mais ou menos Isso aí Eu nunca vou brigar Com você Por isso aqui Ou com ninguém Não sei se é isso Ou é aquilo Versículos Veio muito tempo depois Divididos versículos A Bíblia não é Dividida em versículos Os livros não foram escritos A gente vai olhar Alguns trechos E você vai ver Que é um trecho contínuo Então você tinha que Realmente dominar a língua Para entender Nós vamos olhar O que é o texto Massorético Quando ele foi feito Uma pontuação Para indicar Como é que era A entonação Para a gente não perder A língua Como falava Para saber como é Também não é inspirada Não tinha nada disso Ah então O que a gente tem hoje São algo Que a gente vai colocando Para a gente poder Achar e ter referência Eu acho que eu não Precisava comentar Mas vou Comentários então Na minha Bíblia comentada A gente já falou isso Eu tenho Bíblia da mulher Do homem Do engenheiro Do dentista Bíblia de estudo Nada disso é inspirado Nada disso Qual que é a melhor Bíblia comentada Nenhuma Todas elas são feitas Por homem Você tem que entender O autor dela Quem é o autor Que gabarito ele tem Para saber os comentários Qual é o fundo doutrinário E teológico Que esse cara tem Para ele fazer Aquele comentário Bom Então esse é meu jeito De pensar Nada disso é inspirado Tudo isso foi trabalhado Por nós Pela igreja Ou pelos humanos Como o que Vamos lá A primeira impressão Da Bíblia Você lembra Foi em 1500 Em Genebra Cronologia Eu tive preguiça Confesso o meu pecado Eu não quis fazer Esse desenho em português Eu colei A Bíblia então Foi escrita Mais ou menos Agora ele não vai brigar Comigo Porque eu não fixei Está vendo assim Não tem ali o ano Mais ou menos Nesta época Nós não temos exato Eu não tenho pelo menos Exato Para que dia e ano Começou Que dia e ano Terminou Não tem Pela história Pelo que está se tratando Ela foi escrita Nesta época Também não brigue Comigo Se você não concorda Que o mundo Só tem 4000 anos Nós vamos conversar Disso aqui hoje Tá bom Ou perdão Seis Se você tem Dica bilhões Não é um Esse é o meu jeitinho De entender As escrituras De onde elas foram Escritas ali Ou pelo menos ali Se você quiser Onde o homem foi criado Se você não entende Que o universo é assim Nós não vamos entrar Se é um dia É um ano Se é milhares de décadas Não é a nossa aula aqui Um dia a gente pode Conversar disso Mas é mais ou menos Isso aqui que acontece Então a Bíblia foi escrita Nesta época Os livros dessa forma Ok? Isso é o que você tem Em mãos 40 autores E é também Mais ou menos Nicão Há 1600 anos Tá? Pode ser um pouquinho Pra lá Um pouquinho pra cá Não vai mudar Muita coisa pra nós Ela também foi escrita Em três continentes Tá? Os autores estavam Um pedacinho na Europa Ásia e África Tá? Então não tem nada Pro lado de cá Nas Américas Ninguém nem sabia Que o negócio existia Tá? Então você vê a gente Como americano Porque mora nas Américas Não Nós não tivemos Presença Participação Não passou nada Por aqui Vamos lá Chamado Antigo Testamento Chamado Novo Testamento De novo Estou insistindo Por isso, hein? Os livros A divisão deles Essa é outra forma De você poder Decorar O que acontece nele Dá pra gente Ter essa visão Também Ok? Então, ó O fundamento Da chegada Do Cristo A preparação O desejo A certeza A manifestação A propagação A interpretação E aplicação E a consumação Você precisa ter isso Na cabeça Pra você entender Como é que a Bíblia Qual é o desenho Dela Agora Valeria Brincadeira Qual foi o primeiro livro Da Bíblia Que foi escrito? Oi, Jó Muito bem Então, alguém Que fala Não, mas na minha Bíblia Tá Gênesis Como que é isso? Nós vamos olhar Por que que Gênesis Aparece primeiro Mas Foi escrito em Jó Quando? Eu não tenho a data Se você tem Se você cai Eu não tenho Uma data fixa Pra Jó Né? Provavelmente O autor Foi Moisés Ou Salomão É uma briga Dá pra você sentar No almoço Ver os caras discutindo Etc Mas não tem Um autor Em específico Qual foi a piada? Mas se eu A professora Salomão Então Gênesis Vai tentar O convidão Primeiro Não, senhora Mas Moisés Vem antes de Salomão Moisés Vem antes de Salomão Então Como é que a gente Resolve isso? Por isso que eu falei Que fica no almoço O pessoal Discutindo Quem é Boa senhora Tá certo Não vai ganhar outra bala Vai dar dois balas Gênesis foi escrito Por Moisés Êxodo por Moisés Ali mais ou menos A data Tá bom? De novo Nunca vou Brigar por isso É Estimado Essas datas Depois vem números Aí Deuteronômio Salmos Salmos tem múltiplos autores Certo? A gente vê lá Nas bíblias hoje Não tem mais Algumas observações Não inspiradas Que tem em versões Mais antigas Que diziam Antes de começar o texto Quem era Se era pra ser cantado Se era pra ser lido Lembra? Tinha Etc Só não tem a partitura Você explicou Zé Zé Eu podia ter uma partitura Porque a gente ia entender Como é que eles faziam isso A gente canta alguns salmos Do jeito que a gente quer O que a gente acha Mas não da forma como eram Aí Josué Juízes Put Cânticos dos Cânticos Provérbios Primariamente Tem outros provérbios lá Que não são de Salomão E Eclesiastes No grupo que eu participo Durante a semana Num deles A gente estudou Eclesiastes E era extremamente divertido Se era Salomão Se não era Como que era E quem era E por que Foi divertido Mas Tem muita chance De ter sido Salomão Ok? E o novo? Ah não Pera um pouquinho Ainda continua Não é o novo Primeiro Samuel Segundo É Primeiro Samuel Desculpa A gente está aqui Não é primeira Samuel É primeiro livro Primeira carta De Pedro Primeira carta Diz Ou segunda carta Ou epistolar E aí É primeiro livro De Samuel Nós estamos aqui Para isso Certo? Não vai cabrar comigo Mas não dá Para a gente falar Primeira Samuel Primeira crônica Não É primeiro livro De crônicas Mas ele é antigo Assim Volta um slide Ele começou em 900 Tá Eclesiastes Seria 940 Então Salomão É mais ou menos Dessa Não dá Tá Não só para Ser mais próximo Do próprio Samuel Ou ser mais próximo Dos reis Assim Então primeiro Samuel Segundo Samuel Obadias Nem sabia que tinha Isso na Bíblia Joel Jonas Velha Velha Amoz Esse então Gente Tem isso lá Se a Bíblia de papel Ela está colada ainda Sabe Aquela que nunca Está aberta Oséias Iquéias Isaías Não Sofonias Abacuque Ezequiel E Lamentações Bom A Mais Jeremias Primeiro Reis Primeira Reis Não tem esse livro Segundo reis Deve ao Agel Zacarias Esdras Primeiro Crônicas Segundo Crônicas Esther Malaquias Nemias Outra forma De você olhar Agora tudo junto Certo? Você pode ter Uma visão De novo Se você quer Ter isso na cabeça Eu desafio você Vamos usar um negócio Que era antigo Chama impressora Não sei se vocês lembram disso Entendeu? Você tem um negócio Que você Manda lá E escreve o que você quer Imprime um negócio desse Cole em algum lugar Que você sempre passe os olhos Porque você vai mentalizando Aonde estão as coisas Como é que as coisas aconteceram Como foram escritos O que estava acontecendo Que a gente tem a ideia Que o negócio é sequencial Vai escrever uma coisinha Atrás da outra Não foi assim Que a coisa foi feita Foi feita desta forma As coisas aconteciam Por isso que você pode Andar de livro Para livro E ter uma referência O que acontecia O outro livro Às vezes repete Um pedaço da história O que estava acontecendo Porque muitos deles Eram contemporâneos Do mesmo tempo Na história De novo Estão batendo Hoje Parece que é repetitivo O Pentateuco Aí a gente tem Os livros de poesia São poesias Então Quando você vai ler O Pentateuco Sua lente Tem que estar Alguém está lendo Uma lei e instrução Quando você vai ler A poesia Como é que é Um livro poético Você não lê Um livro de poesias Em português Como você lê Uma matéria de jornal Você não lê Se você faz assim Você está perdendo Não Você tem que entender O que é poesia Como é um texto poético Qual é o objetivo dele Como é que ele usa Que recursos da língua Ele usa Para você entender O que é que ele foi feito Dessa forma Então Os livros históricos Mesma coisa Eles estão contando História É diferente De um livro da lei E é diferente De um livro poético Muitas vezes O livro histórico São relatos Ele está contando Uma história Os livros de profecia Que mais ainda O desafio Como são os profetas Você sabe O que é um profeta Para que eles servem Como eles existiam Como eles falavam Eu ia falar Profetavam Como é que eles Tinha as profecias Você tem que entender Você tem que entender Como é que ele enxerga Para você conseguir ler Da forma Com o que ele foi escrito Os evangelhos Mesma análise Mesma ideia Então você tem os evangelhos E você tem a história Que foi contada No livro de Atos Você vai ver Que João É diferente Nós vamos olhar A classificação Dos evangelhos Você tem os evangelhos E tem os evangelhos Sinóticos O que é isso? Como é que funciona? De novo As cartas Mesma coisa Você tem ela Dividida De algumas formas Para quem foram escritas Por quem Qual era o objetivo Então quando O autor da carta Vai falar aos romanos Ele tem um estilo De escrita Quando ele vai falar Aos coríntios Ele tem outro estilo De escrita São povos diferentes Eu tenho que Inclusive adaptar O português Aqui no Brasil Só para vocês Entenderam onde chega Se a gente falar Com carioca Brincadeira Mas já tem Diferença no português Eles tiram o saco Que a gente paulista Fala bolagem E eles falam biscoito Eles estão certos Nós estamos errados Certo? Com certeza Quando o português Aqui no São Paulo Pelo menos aqui Na minha cidade Aqui na minha casa Pronto Se eu tenho um problema Num cano O que que eu chamo? Não, no Rio Bomberidáulico A gente chama encanador Percebe? Funileiro Lá é Lanternagem No sul é chapeador E olerite Olerite Então é assim Vamos Mas o que eu quero dizer É Então quando o autor Foi escrever Para outra cidade Para outro povo Ele adaptava A forma Ele fazia Porque Era para aquelas pessoas Entenderem O que ele estava dizendo Então não dá para ler Tudo igual O que que ele escreve Dessa forma? O que que os evangelhos Lidem? Para quem eram? Qual era o objetivo Daquele livro Ser escrito? Então é a forma Com que ele foi Então você tem que colocar Lente Por isso que ele está falando isso Por isso que ele dizia isso Por isso que ele deu O teu exemplo Ele deu o teu exemplo Porque aquela comunidade Entenderia aquele exemplo Claramente Bom? Então a Bíblia é um livro De que estudou Você tem que estudar Para a gente entender O mesmo vale Para a profecia Que é o nosso querido Apocalipse Você tem que entender O que é um livro Apocalíptico Qual é o estilo De escrita apocalíptica Não tem misticismo nisso É o estilo de livro Se você entende o que é Você consegue de novo Pôr o óculos A ler Ah, agora eu estou enxergando Ah, entendi É por isso que fala desse jeito Por isso que repete a história Por isso que muda Ah, entendi E no caso de João A gente pode passar por ele Ele tinha uma estratégia De escrever dessa forma Pelo momento histórico Que ele estava Preso, etc Então não é o acaso Tem uma ideia Aqui Vocês me perdoem Mas essa aqui É a minha colinha Que eu mais gosto Se alguém tiver um dia Com vontade de me ajudar E colocar isso em português Mas isso está em inglês Esse aqui Para mim É o resumo Das escrituras Tá A gente faz tópicos Como elas se dividem Onde está Quando eu preciso lembrar Eu olho para esses dados Ah, não, é verdade Isso aqui está acontecendo aqui Isso aqui é um mapa Geral Meu Tá, o que eu gosto Da escritura Alguém tinha falado Você sabe quem foi Que colocou os livros Na Bíblia Nessa sequência Sim Nós vamos falar isso Na hora que a gente Falar do cano E da organização deles Nós vamos falar isso sim Por que é diferente Inclusive em alguns lugares E etc A gente tendo tempo Nós vamos passar por isso É muito legal A gente ter essas respostas Porque uma Bíblia ortodoxa Por exemplo Do Egito Tem algumas diferenças Da nossa Não estou nem falando Da Bíblia hebraica Ah, mas a gente pode olhar isso Você defende O gráfico que você mostrou No primeiro livro Você defende O Tiago No segundo O Galo E no terceiro O Marcos Quando você usa Defende Você me deixa assim Na defensiva Então a resposta é não Porque eu também não tenho Eu não me julgo capaz De estar daqui E tal Eu não Se o Marcelo Tivesse aqui Pelo que eu conheço dele Pelo que a gente conversa Acho que ele talvez Eu não Isso aqui foi o que eu aprendi E pelo nível de amostragem Do meu conhecimento Eu digo isso Vamos lembrar Que ano foi o Conselho De Jerusalém Exatamente Então é possível Sim que Galatas foi antes Por causa da cana Nós vamos olhar A definição de cana Em que Em que Fala um nome bonito Não é essa em greia Meu Deus Conselho Conselho Que foi feito Se foi lá Não sei um monte Sim A gente passa por isso Mas a minha ideia aqui É de novo A gente tem Entendeu Se eu descer muito ao fundo Isso vai ficar chato Se eu ficar muito aqui em cima Também Ficar chatão A gente está passando assim E nas coisas mais polêmicas Você me paga o almoço Hoje A gente bate um papão Não vai pagar o almoço Então não vai ter papo Mas a gente A gente conversa Tá bom E eu não estou Não é isso que a gente tem que se deter Não é o objetivo do curso Chegar nesse detalhe ali Do ponto Mas esse é um dos mapas Que eu tenho em mente Que eu gosto bastante Esse aqui é mais Não dá pra você ler Eu sei disso Eu não faria esses slides Se eu estivesse orientando você Mas eu estou dizendo Que isso dá pra você fazer Um A1 E você ter essa visão Geral Tanto que tem bastante informação Eu gosto de ver as coisas Como um todo Pra depois chegar no menor Eu não gosto de partir no menor Pra chegar no maior É o meu jeito Não estou dizendo que é o melhor Estou dizendo que é o meu Então eu gosto muito De ter esse tipo de análise De alguma coisa que está acontecendo De cima E ir descendo Pra entender Pra onde vai Agora vem A balinha O que é isso? Não vale responder Que é uma planta Não vale O que é isso? Papiro Por favor Eu não vou Isso é um papiro Tá bom? Isto é um papiro E ele vai virar isto Tá? Então Eu cheguei Uma vez Eu passei por essa experiência Não vou fazer aqui Mas a gente fazer um papiro Você pode fazer um papiro Na sua casa É possível você fazer Mas papiro Vem dessa planta Ela vem lá longe E dali vem a ideia De biblos É lá de trás Que vem isso Dos escritos em Papiros Olha só Isso é um papiro Eu tive a chance De viajar Pra esses Pra esses lugares E lá você encontra papiro Novo A ideia também de papiro É uma coisa É uma coisa velha Não Primeiros papiros Eram antigos Literalmente Eles derretem Na sua mão Marcelo Pegou em algumas coisas Assim Ele tocou Como se ele estivesse aqui Marcelo 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 Conversando com ele Eu fico do lado Assim Comendo das migalhas Da onde ele teve chance Ele tocou De pôr luva Num lugar assim Fechado A máscara Ele não tem nada a ver Com doença É pra você Não contaminar Com o oxigênio Com o nosso Literalmente Um bato Ali Estragar o negócio E ele tocou Em algumas coisas Muito antigas Mas você vai lá E você compra um papiro Zero quilômetro Chamou um novinho Na caixa Pra você levar Pra sua casa Então papiro Não necessariamente É algo Só antigo E note Eu pus aqui De propósito Papiro egípcio Pra gente desmistificar Que o papiro Era só da bíblia Não, mas era uma coisa Que do jeito Que as pessoas Registravam o conhecimento Que foi usado também Pra registrar as escrituras Aonde ele nasceu Essa ideia do papiro Neste lugar É o que a história conta Aí que surgiram Os primeiros papiros Então você está vendo Que é Essa geografia A gente vê bastante Hoje na televisão Por tudo que está acontecendo Mas o papiro Surgiu ali no Líbano Olha, tem bastante Essa é uma foto antiga E aqui o papiro Nascia Não tinha essas construções Na beira da água Conforme eu te mostrei ali Então o que eles tinham Descobriram Que estava pra fazer o papiro Então a história do livro É o que eu falei pra você Se você for lá no YouTube Você vai aprender A fazer papiro Como é que você trança o papel Como é que você O papel Como é que você pega a fibra Você corta Você molha Como você trança Põe pra secar E você faz um papiro Tá bom? Só por curiosidade aqui Esse é um papiro Bem antigo Olha só que legal O Marcelo Passa por aqui Pra tentar entender O que está escrito Neste trechinho De um pedaço De um resto Pra estudar Então a hora que ele conversa Comigo Não consigo nem Então Ele está falando A gente acredita Que meu irmão Não vai mentir pra mim Então Ele consegue Passar perto De um texto desse E entender Então olha o privilégio Que você tem hoje Nas suas mãos E olha o que as pessoas Vão onde elas vão buscar Pra trazer a tradução E isso é um pedaço Tá? Olha só Esse era algo bem conservado Escrito em rolos Nós vamos ver isso Nas escrituras Onde quem mostra Os rolos E etc Olha só Sim Está pequenininho Eu acho que aqui Nesse software Que eu estou ali Não me ajuda muito No zoom Mas não vai ajudar Muito acho Né? Mas aqui Inclusive Se lê Daqui pra lá Onde estão os capítulos Onde estão as vírgulas Onde estão a pontuação Versículo E etc Não tem Não tem E é esse material Que a crítica textual Ajuda a estudar Eles vão olhar Então assim Brincadeiras à parte Agradeça a Deus A capacidade Que ele dá Pra algumas pessoas De entender E estudar E dedicar tempo De novo Seu Marcelo vai ser aqui Horas Dias em cima De um trechinho Com lente de aumento Hoje tem software Mas se você olhar Os mais antigos Era lente de aumento Tipo um laboratório Olhando Aí pega outro Compara Era isso mesmo Não é Mas essa aqui A letra está um pouquinho Torta Essa aqui não está Vamos olhar o contexto Anos estudando Pra ter o que a gente Pega a bíblia aí Pega a nossa Essa tradução é ruim Essa aqui eu não gosto Eu prefiro aquela Gente Quando você olha O sacrifício literalmente Que é pra chegar No que nós temos hoje Olha lá Isso é de verdade Imagina Você estudando Fazendo Olhando Você tem que conhecer Da língua Pra poder identificar Numa situação dessa Em português A gente já pega Hoje em dia Que ninguém mais escreve Já não entende a letra Digam-se os médicos Certo? Que a gente já não entende Que a gente escreve Você imagina Uma situação Como essa Olha só Mais exemplos Isso é bíblia Entendeu? Essa é O desafio Olha Rolos Como a bíblia diz Em Apocalipse O moço Vem lá Rolos Rolos Até hoje Eu tive a chance De Ver o povo Hoje Judeu Eles até hoje Manipulam os rolos Fui lá quietinho Pus o que paga E comportei Fiquei bem calado E vi as coisas acontecerem Eles abrem Então saem os rolos Ele abre os rolos Quem pode abrir os rolos Então rolos Não tem divisão Aí de capítulo Versículo Nada disso Como ela chegou A de nós De várias formas Tem registros Pedaços Das escrituras Tá? Então tem o mais famoso Que é Papiro Mas nós temos trechos Das escrituras Escritas em pedras Nós temos ela Em Lascas De Cerâmica Nós temos ela Em pedaço de couro E o que o pessoal Fala de codex O codex Muitas vezes Se você está estudando Mesmo Você vê Isso aqui Veio do meu codex Você vai decidir Se é um codex Não É um conjunto Já que já tinha Uma carinha de livro Tá? É um codex Que você pode Ver alguma referência Quando você está estudando a bíblia Olha só Tablet O tablet Não foi inventado Isso daqui Tá? Eu não posso Por a mão Aquele tabu ao contato Ele foi copiado Imagina você já pegar aqui Espera um pouquinho Vamos pegar esse trecho aqui Pega a sua pedrinha Põe na mão Você tem o tablet E ali Dizendo que tinha Era um texto Você tinha texto De livros Escrito em tablets Em pedaço de pedra Olha só Aqui é uma analogia O medicismo Que era da bíblia 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 Tinha os recursos Da época Que foi usado Que eles tinham A gente tem isso Em pedaço de metal Você tem essa referência Nas escrituras Alguns trechos E algo em metal A cera Em Isaías Você vê referência Da bíblia Escrito em cera Tábua Pedaço de madeira Usaram pra escrever Você tem pedaços E resta de azulejo Ou casca De crustáceo Ainda se acha Na arqueologia E o Jó Tem referência A esse tipo de casca Paulo faz referência A um pergaminho Então era algo conhecido Paulo tinha uma formação Teológica Muito boa Pra época Ele teve contato Com algumas coisas Que pouquíssimos Ser humanos tiveram Aí então Pra gente resumir A gente tem Como é que a bíblia Chegou até nós Através de Pedaços de pedra De tabuinha A gente tem Ah, tá aqui Esse é o código de Amoraki Tá vendo? Essa pedra Que é a roceta Inclusive tem um curso De línguas Que tem esse nome Que estava todo escrito Código de conduta Em outra língua Então imagina o desafio De você ler E aprender Isso lá Isso não é bíblia Tá bom? Eu tô dizendo O que acontecia no mundo Então não tem Nenhum miticismo De fazer não Outros povos Escreviam também Em pedra Na mesma forma Olha lá o tablet Nosso tablet aí Ah, isso são Achados arqueológicos Que nós temos Vamos lá Natureza Não, antes Fazer a pergunta Até aí Estamos bem? Ninguém mais pediu bala Tô preocupado O que eu batizando O que eu batizo aqui De natureza Das escrituras Nós vamos falar Disso com mais calma Tá? Mas pra começar A provocá-los Inspirada A gente ouve falar Que a bíblia É inspirada Como é isso? Alguém pergunta pra você Você vai almoçar hoje? Você é Você é da igreja Você é crente Então O que esse negócio Da bíblia é inspirar? O que nós respondemos? O que é inspirar? Você vai falar Não, peraí Eu tô inspirado hoje Nossa gente Hoje eu tô inspirado Ou ao contrário Jó Gente, eu não tô inspirado hoje Ou a gente fala assim Nossa Que inspiração Que esse cara tem Pra fazer um quadro desse Não, a gente não fala isso O que é inspirado? Não precisa de novo William Eu sei que hoje é domingo Mas não estamos falando Só da palavra Eu perguntei O que é inspirado? É um ânimo Pode ser um ânimo Pode ser um O que mais? Como é que é? Você fala assim Ai gente, hoje eu não tô inspirado Eu não tô inspirado Não é isso que a gente fala Pra dar uma desculpa Que nós estamos fazendo mal feito Inspirado tem a ver Com a palavra neum Que seria o sopro Então Deus soprou A palavra dele Pra esses autores? Não sei, tem? Tem Motivação também Quando você recebe Alguma coisa de fora Você recebe alguma coisa de fora Cuidado Boa É, vem do pneu Já estragou Todo exemplo que ia dar Mas é fato Ou vem de fora Temos que tomar cuidado Que a ideia original Do inspirado Não é isso aqui Não, não faz sentido É a ideia de ser soprado Como foi dito Veio É essa a ideia Então veio soprado Nós vamos olhar isso com calma Que isso aí dá chance Pra alguém falar Que a pessoa tava possuída Que a pessoa tava Entendeu? Não, aquela pessoa Foi só um instrumento Deus não precisa que a pessoa escreve Ele fazia Ele fez escrever na parede Sozinho Né? Se assim ele quisesse Então Não é dessa forma Mas a ideia então É que veio soprado Que a ideia não era só da pessoa Ok? É diferente de ele falar Inspira e inspira Isso no português complica Você vai Em outras línguas Nós não temos esse problema Mas no português Nós temos Tá? Então cuidado Com isso Qual é a ideia de dizer Que a Bíblia é infalível? Se você concorda com isso Porque eu dei exemplos Lá na aula passada De que a Bíblia é falível Ninguém me respondeu Mas eu mostrei Que tem erros Né? Qual é a ideia Da Bíblia ser infalível? É porque Deus permitiu Que fosse escrito E registrado No texto Logo não implica Em erros Tá? Ele está dizendo Eu vou repetir Que a Bíblia Deus permitiu Que a Bíblia fosse escrita E revelada E logo não implica Em erros É verdade Eu estou nessa linha Mas tem muita gente Que fala que não Lucas pesquisou O que ele escreveu Lucas pesquisou Mas quem é que disse Que ele escreveu O que estava de verdade Eu não estava lá para ver É isso que eu ouço Ok? Não Isso aí não é um livro Como qualquer um escreve Ó, tem erro Nós vamos olhar isso Mais para frente De novo Cadê o Marcelo Aqui do meu lado Porque ele enriquece a aula Né? Ele viu essas coisas Como é que Como é que a gente Olha isso Ela tem erros Como é que a gente Pode dizer que a Bíblia Como é que você diz Que a Bíblia é falível Ou não é? Não é infalível É infalível Ah, ok Não, ok Há pessoas que eu conheço Que diz que ela é falível Aí tem outros Que no meio termo Não tem parte Não, vamos lá Tem uma parte Que ela é inspirada Uma parte Não, não Você tem que entender assim No geral O negócio é bom Entendeu? Mas não dá para se apegar Os detalhes Certo? Cuidado com isso Né? Ela tem autoridade Para julgar Você se submete A ela No seu dia a dia Nas suas ações Etc E tal Você está submisso Às escrituras Ela é realmente A verdade Perfeita E guia Para a vida Do homem aqui Quer dizer Ser humano Ok? Do ser humano Tem muita gente Que não Não é bem assim Ela tem umas coisas Muito legal Não, né? Não dá para fazer Algumas coisas Que estão ali Né, gente? Vamos lá Não dá Ela é verdade E hoje em dia É muito divertido Dá para a gente Gastar um curso Aqui do que é Verdade Que a verdade Deixou de ser Verdadeira Certo? O último Que nós estamos Passando na nossa geração É o problema Até de foto Antigamente Pelo menos Quando eu era Mais jovem De brincar Você não quer ver a foto Duvido que você foi lá Me mostra a foto Hoje em dia Ele mostra a foto E ele não Foi lá Então nem mais a foto A gente pode acreditar Não é? Mas O que é verdade? O que se entende de verdade? Você só não tem a minha verdade Você tem a sua Não Então não faz sentido Porque deixa de ser verdade Não tem relativização de verdade Senão Isso Minha verdade absoluta Todo o resto é relativo Absoluta Não se discute Graças a Deus Que eu e você Acreditamos nisso E morro por isso Mas tem muitas pessoas Que se dizem cristãos E não Não é bem assim Era naquela época Daquele jeito dele No tempo que ele passou Gente Vamos Vamos Não Espera um pouquinho Tem uma coisa interessante A respeito da verdade Que a verdade é absoluta Então a verdade absoluta É quase que uma redundância Ok E Senão não seria verdade Então Mas o problema E aí entra no começo da sua aula Você falou sobre conhecer a língua Né? Então se o indivíduo sabe o conceito exato de verdade Ele não vai questionar Outra coisa interessante A Bíblia É a palavra de Deus revelada ao homem Escrita por homens Inspirada por Deus Logo Ela não pode ser falível Ela não pode É Não ser a verdade E 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 De novo Concordo com o seu higênio E eu morro por isso Mas se você falar isso Para aí fora Eles vão rebater de uma série de outras formas A minha Meu desafio para nós aqui É quais são os argumentos que nós temos Para Conversar Sem brigar Arrasoar Dialogar E aí vem uma palavra que a gente não gosta no Brasil Debater Debater não é brigar É conversar Eu tenho vários colegas de outras denominações E que nós temos pontos teológicos e doutrinários diferentes E eu dou um coelho, almoço com ele, vejo com ele A gente pega a palavra junto, etc E Aí a gente conversa No Brasil a gente não tem muito disso Se você fala inglês Posso te dar alguns debates Que você vê muito legal De pessoas teólogas sentadas Com posições diferentes Algumas respostas E mesmo com filósofos não cristãos Então você tem capacidade de ouvir alguém que não é cristão Entende de filosofia Entende da história do homem E conhece a Bíblia E você também E você vê o debate disso E você conversar a respeito Esse é o meu desafio Para a gente aqui Olha só Essa inspirada Essa inspiração Ela não vem de Deus Para o homem Escrever Não vem de Deus Você está perguntando Ou você está afirmando Não, sim Quando a gente pensa nas escrituras Sim Ela vem de Deus Agora, quando eu estou escrevendo Um poema para minha esposa Nunca aconteceu Mas quando eu estou escrevendo Um poema para minha esposa Eu também posso dizer Que eu estou inspirado Entendeu? Mas ali eu estou Assim Será que o Espírito Santo Está dizendo Use a palavra amor E troque por isso Não Aqui é o conceito de inspiração Dada a época Da pessoa estar escrevendo Está sendo monitorada Ela está sendo É a palavra inspirada Ela está sendo soprada O que ela vai ser Ela está debaixo de uma Supervisão Do que está acontecendo E aí embaixo Está infalível Sim Ela foi inspirada E ao mesmo tempo Ela não pode ter falhas Se ela foi inspirada Não Se ela pode ou não A gente pode conversar disso Eu acredito que ela não tem falhas Nem erros Porque ela Ela é infalível Ela não é falível E para a gente terminar Aqui Ela santifica o homem Aí você tem que entender O que é o processo de santificação Se você acredita nisso É é o processo de santificação